e aí galera do youtube xandrati com mais um vídeo no canal mais uma play galera acabei deixando passar aqui sem querer vocês viram que eu ganhei, eu tava com 19k dessas pedrinhas aqui que eu não sei que pedra é eu trabalhei para compartilhar, é uma pedrinha ainda, uma pedrinha da guilda aí eu juntei, era 18 aqui, eu falei vou escolher quem, aí eu escolhi o raios né, beleza, escolhi o raios fiquei aqui na mochila, peguei aqui o raios na mochila, aí ele apareceu aqui no satuário e vai fazer, vai fundir esses dois, fundimos os dois por um, vamos agora no nosso principal, nosso garotão vamos dar aquele valor nele né velho, olha isso, que maravilha mano tem ainda o lancelote aqui, o famoso lance loiro molezinha, foi? foi, agora tá como o nosso, tem o que aqui? tem o que aqui, olha só, que mágica boa agora, cadê ele? tá aqui, vamos lá, oh meu amigo, olha isso, também com o número 1 ali, muito bom, ok deixa eu te ficar na nossa Carrie, vai faltar aos demais ai esse Borg e a Angela o cliente eu não sei se eu vou continuar com ele assim, vou mudar galera pode me indicar ai, tava pensando eu botar a sabe quem? A Kadita A Kadita é muito boa Ele vai fazer uma tudo isso aqui Boa Se não botar a Kadita no lugar do Clint Galera Mas aí deixa nos comentários aí o que eu faço Então no ralho já tá como Tu nadaço Não no talo, claro Mas aí já tá indo, tá caminho Então galera Esse é o vídeo de hoje, curto Mas tamo aí, vamo que vamo